Tentar do jeito que você quiser. É um bagulho reto, só vai. É. Entendeu? Tá. Quando eu vejo se mexendo assim, tipo um batimento cardíaco, é porque já... Ó, tipo assim, já tem afinação, né? Ó. Ô! É que não, Nato, quando... Quando você vê que a Numa tá tocando e tá puxando pra nota, é que ele tem uma dificuldade menor que a Fé. É que ele tem uma dificuldade menor que a Fé. Ô, o baterista que tá ligado não tem muita pistola. E aí 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 E aí